Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você achar que o conteúdo foi relevante, foi bom pra você, aí você se inscreve no canal, tá certo? Ativa o sininho, curta, comente e compartilha. Comenta e compartilha, tá certo? Vou deixar como bônus pra você duas telinhas no final do vídeo com mais conteúdo. Obrigado, vamos lá. Neste vídeo trataremos do relatório no segundo trimestre de 2022 do IRB e IRBR3 é o código dele na bolsa, tá gente? Aqui é o documento da empresa, tá no site da bolsa, tá? Vou te mostrar aqui, ó, empresas listadas, você clica, coloca o código da empresa IRBR3, buscar, vai te apresentar o IRB, tá? clica aqui, aí você vai ter todos os dados do IRB, inclusive o comunicado. É esse comunicado, tá, gente? Eu tá aqui aberto. É um vídeo feito a pedido de inscritos no canal, que são acionistas do IRB. Você é acionista do IRB? O que é que você acha? Será que a empresa vai quebrar de vez? Ou será feito um turn around? Ela vai voltar a crescer, aumentar a cotação, a remunerar acionistas? O que é que você acha? Ó, gente, o desempenho. Geração de caixa negativa, ó. Segundo trimestre de 2022. Aqui é o relatório, tá, pessoal? Ó. Prejuízo. Tá aqui. 373 milhões de reais. Infelizmente, gente. Nós temos uma série de vídeos sobre o IRB também aqui no canal, recente sobre o possível fechamento de capital, tá, gente? Se vocês quiserem se aprofundar, pode dar uma olhadinha. Há várias informações aqui no relatório, tá, gente? Mas, em resumo, prejuízo no segundo trimestre de 2022. Segundo trimestre de 2022, 373 milhões de reais. Ok, gente? Ok, gente? Infelizmente. Está aí a informação para você. Vamos fazer um vídeo direto, objetivo. Tá bom? Se você acha que o conteúdo foi de valor, foi importante, o vídeo foi feito com qualidade, aí você se inscreve, ativa o sininho, curta, comenta e compartilha, tá bom? Comenta e compartilha. Um grande abraço. Sucesso. Sucesso. Tchau, tchau.